A CIDADE NO BRASIL 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 A TOTO A CIDADE NO BRASIL 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 O Bairro do Bixiga Guarda características singulares De um bairro histórico Construído a muitas vidas e culturas De povos originários Quilombo, amigrantes, imigrantes Oxente, Bixiga, Oxente, Bixiga E mais recentemente Pela chegada de refugiados Destacados como território cultural plural Fértil Pela mistura entre povos e línguas Histórias, culturas Culinária e arte Que evidencia a força histórica De um bairro formado por modo de existir Que resistem Aos processos de verticalização urbana de São Paulo Ao avanço da especulação imobiliária Sem precedentes A imposição de modos de viver Dentro dos grandes centros urbanos Massacrados pelo planejamento urbano hierárquico Desse arbitrário processo de urbanização de São Paulo Com uma verticalização imposta Sem incorporar as características culturais e geográficas De cada região O bairro do Bixiga herdou um deserto De pelo menos 11 mil metros quadrados Fabricado pelo mercado imobiliário O terreno entre as ruas Jaceguai, Abolição Japurá e Santo Amaro Terreno que nas últimas quatro décadas é protagonista Protagonista de uma vontade Coletiva de transformá-lo numa área pública Com programa cultural O Parque do Rio Bixiga O Parque do Rio Bixiga O Parque do Rio Bixiga Trata-se da destinação justa de um terreno Situado na área central da cidade E que pelo contexto geográfico, histórico, cultural Tem potencial de rever criticamente O processo de urbanização e andamento em São Paulo E inaugurar, quem sabe, reinventar A relação cidade-natureza Esta relação A muito discutida e praticada internacionalmente É vista e considerada Como dispensável Nos grandes centros urbanos do Brasil Um terreno localizado no coração do bairro do Bixiga Centro periférico de São Paulo E pela formação histórica Pela ocupação E pelas intervenções De âmbito desenvolvimentista Tem hoje um privilégio para os carros E, paradoxalmente, é um dos bairros mais ocupados Com a maior densidade da cidade Quem sabe o mais denso da cidade É o bairro com o menor número de áreas públicas De lazer e verde O Bixiga surge da mistura heterogênea Dos povos originários Dos negros fugidios Que instalaram numa São Paulo colonial As margens do rio Saracura Um quilombo Dos imigrantes italianos calabreses E sicilianos Que lotearam a chácara do Bixiga Nos fins do século XIX Eixo de ligação do triângulo colonial Com o novo centro dos barões do café Nos altos do espigão da Avenida Paulista Enfrentando um terreno de topografia complexa Formada entre diferenças de cotas, de vales, etc E três rios O Saracura, o Entororó e o Córrego do Bixiga Ambos desaguando no Anhangabau Os italianos trouxeram suas artes, ofícios e seus saberes Construíram um bairro térreo De sobrados com dois pavimentos e porões Em lotes, tipo linguiça Estreitos e compridos Transformaram suas casas em pequenos comércios Criaram um bairro onde a vida se desenvolve a pé Onde os trabalhadores não precisam fazer grandes deslocamentos Para chegarem aos seus locais de trabalho Migrantes nordestinos Vindos em busca de melhores condições de vida Que trouxeram suas mercearias Suas casas do norte, restaurantes, seus forrós Os grupos de teatro que se instalaram ali no fim da década de 40 Foram impulsionados pela criação da primeira companhia moderna de teatro nacional Localizada ali na rua Major Diogo O Teatro Brasileiro de Comédia TBC Criando o bairro com maior concentração de teatros da cidade O Berço do Samba de Adoniram Barbosa O Bixiga é o Berço do Samba Sede de uma das escolas de samba mais antigas e importantes do Carnaval de São Paulo A grande escola de samba vai-vai As cantinas italianas Os terreiros de candomblé Igrejas católicas Da vila Itororó Com sua piscina pública A primeira da cidade E atualmente Os imigrantes haitianos e africanos Que harmonicamente se misturam ao cotidiano Trazendo novas cores Sabores Ritmos Na composição de um bairro de forte vocação cultural Bixiga Território de todas as artes E da manifestação de todo o poder humano Não é à toa que o Bixiga possui hoje mais de 900 imóveis tombados Correspondendo a pelo menos um terço do patrimônio cultural protegido da cidade de São Paulo Pela lei número 10.236 De 16 de dezembro de 1986 Atualizada em 2001 e 2002 Cujo texto ratifica os motivos de sua proteção nos âmbitos histórico, artístico, arqueológico, turístico, ecológico, humano Considerando a importância histórica e urbanística do bairro da Bela Vista Na estruturação da cidade de São Paulo Como sendo um dos poucos bairros paulistanos Que ainda guardam inalteradas as características originais do seu traçado urbano E de elementos de parcelamento do solo Considerando a existência de estruturadores do ambiente urbano Como ruas, praças, escadarias, largos, etc Com interesse de preservação Seja pelo seu valor cultural, ambiental, afetivo e o artístico Considerando a permanência da geomorfologia original Nas áreas da grota Do Morro dos Ingleses e da Vila Itororó Cuja preservação proporciona a compreensão de como se deu a estruturação urbana do bairro Considerando o grande número de edificações de inegável valor histórico Arquitetônico, ambiental e afetivo Muitas delas remanescentes da ocupação original do bairro Iniciada no final do século XIX Considerando a ocupação atual do bairro Caracterizada pela mescla dos usos residencial, cultural, comercial e de serviços Especializados Considerando a vocação do bairro e o seu grande potencial turístico de âmbito nacional Considerando a população residente na Bela Vista Cuja permanência e ampliação é fundamental para a manutenção da identidade do bairro Considerando futuras propostas de renovação urbana Visando promover a melhoria das condições de uso e ocupação Harmonia com o presente instrumento de preservação O bairro do Bixiga é também um território atravessado por viadutos e elevados Que chegaram como parte das políticas desenvolvimentistas e rasgaram seu traçado urbano Causando fissuras destrutivas no tecido Como a ligação leste-oeste, o viaduto Júlio de Mesquita Filho O elevado da 14 bis, o terminal Bandeira O terreno de 10.823 metros quadrados e 6 centímetros quadrados Localizado entre as ruas Jaceguai, Abolição Japurá e Santo Amaro No miolo deste bairro protegido Tem como área envoltória 47 imóveis tombados a nível municipal 5 a nível estadual E 3 a nível federal É o último chão de terra livre no centro de São Paulo E devido às suas dimensões e especificidades topográficas Como o vale do córrego do Bixiga, um rio vivo que cruza transversalmente todo o terreno Se pode ter uma visão de 180 graus da cúpula terrestre com vista para o céu O terreno é um exemplar muito expressivo da geomorfologia acidentada Que marca profundamente a história do Bixiga E manter a integridade de sua geografia é de extrema importância Pois ainda é um dos poucos lugares de onde se pode ter o referencial topográfico da região O Bixiga precisa de mais espaços públicos Em que seja fomentada a convivência entre as pessoas e a natureza Como fórmula infalível de criação cultural E esse terreno é a oportunidade última para a criação desse espaço O Parque do Rio Bixiga Um projeto indissociado de um programa que abrigue as policulturas Que se interrelacionam num sentido sustentável de formação humana Por meio do reflorestamento cultural A criação do Parque do Rio Bixiga é uma questão de saúde pública No bairro mais adensado da cidade São 72.925 habitantes em 2,6 quilômetros quadrados Uma média de 28 pessoas por metro quadrado Toda essa população está abrigada em aproximadamente 32 mil domicílios E conta com apenas uma única área pública verde projetada como praça A Praça Dom Orione A subprefeitura da Sé possui hoje um indicador de área verde de 2,45 metros quadrados por habitante E essa região ocupa o pior número dentro desse perímetro O Bixiga tem a menor taxa de área verde por habitante O reflorestamento por meio do resgate da memória da vegetação originária de São Paulo E sobretudo da região do Bixiga É previsto também como forma de amortizar o impacto de ruídos Trazendo melhorias acústicas e climáticas Fundamental para a população de um bairro com predominância de casas E que sofre os resultados das construções viárias massivas do final da década de 1960 O Bixiga, além da Mata Atlântica, sobejava a flora do Cerrado Brasileiro Frondosas Araucárias e uma extensão de árvores de Cambuci A fauna de inúmeros animais silvestres desapareceu Fora os pássaros que teimam em polinizar os remanescentes de vegetação do parque Com os demais dispersos pelo bairro Atuando na permanência de um ecossistema que desapareceu A criação de um local onde os moradores possam ver, ouvir, estar em silêncio, contemplar a natureza Criar, praticar seus corpos em atividades físicas conjuntas Um lugar de encontros com o outro e com a natureza Onde a iluminação A insolação, a aeração Criar um espaço de bem-estar social se faz fundamental Entender a implementação do parque do Rio Bixiga na matriz de um projeto E uma gestão em completa sintonia com a população É corresponder à origem de sua existência, como uma reivindicação pelo direito à cidade E salva a guarda dessa porção de terra como um objeto de saúde pública Nos arredores do parque do Rio Bixiga existem ainda diversas e-mails, creches, escolas públicas e privadas Companhias de teatro, escolas de samba que certamente vão usufruir desse espaço como laboratório de prática pública Ao repensar a relação com a terra, com o meio ambiente, com a alimentação, com a cidade e com a sociedade E nas palavras de Lina Bobardi, cada país tem a sua maneira própria de encarar não só a arquitetura Mas todas as formas de vida humana e não humana Eu acredito numa solidariedade internacional, num conserto de todas as vozes particulares Agora é um contrassenso se pensar numa linguagem comum a todos os povos Se cada um não aprofunda nas suas raízes, que são diferentes A realidade da beira do São Francisco Não é a mesma realidade à beira do Hittite Essa realidade é tão importante como a realidade da qual saiu a alto Ou as tradições japonesas Não no sentido folclórico, mas no sentido estrutural Lina Bobardi O parque do Rio Bixiga vem sendo experimentado desde o ano de 2010 Quando o proprietário do terreno passou a ceder o uso da área Por contrato de comodato à Associação Teatro Oficina Usina Uzona E como consequência ao público das peças e moradores do bairro Destes ensaios temporários descobriu-se como etapa fundamental do projeto O uso do espaço Mesmo que de forma improvisada, com baixo orçamento, recursos mínimos O uso como plano diretor para um projeto mais permanente Mesmo que esse último também esteja sujeito a inevitáveis transformações Desta prática se descobre que o parque passará a existir e cumprir sua função pública Como um projeto construído coletiva e gradualmente O que distingue a natureza deste parque com um programa cultural De um parque unicamente voltado para a fruição de áreas arborizadas, embora absolutamente desejadas É a proposta de um conselho de atividades ligadas à arte, aliás, às artes Um conselho curador que privilegia as práticas coletivas em detrimento das iniciativas individuais Um lugar de troca do conhecimento da gaia ciência Da gaia ciência, a ciência da alegria Um lugar de troca de conhecimentos, o parque do Rio Bixiga Se estrutura através de um programa público abrangente Confluindo arte, educação, saúde e ecologia Concebido a partir da contribuição de um bairro milionário da diversidade Tornando-se assim um lugar onde se pratica a mistura das faixas etárias De classes sociais, de comportamentos diferenciados Onde se cultivam as biodiversidades naturais Sociais, transhumanas O convívio entre as pessoas e sua inevitável contribuição para a construção de uma cidade mais pública E voltada para o interesse comum As diretrizes projetuais para o parque, ele põe em cena a geografia do bairro do Bixiga Categoria tombada pelo comprespe Terreno em questão formou-se no fundo do vale do Ribeirão do Bixiga Pela proximidade com a nascente Oferta água limpa E tendo recuperado o seu leito, será reaberto pela sua dimensão simbólica Pelo seu valor ambiental A sua potência agregadora E pela alegria que a água Proporciona aos corpos E sobre o parque, propriamente dito Ele será implantado como infraestrutura térrea Camada vegetal Cobertura verde, florestal Abrindo caminhos para todo o terreno Sem hierarquia de acessos Com a possibilidade de transposição acessível Por todo o terreirão Com algumas áreas densamente arborizadas Pomar, cerrado, clareiras Esta infraestrutura verde tem a função de abrigar e organizar o programa cultural E não é projetada como paisagismo para a fruição estética Mas como laboratório vivo Para a produção de conhecimento De práticas botânicas Agricultura Através de hortas, pomares, viveiros E as demais ciências dionisíacas da terra Na confluência das ruas Jaceguaia, Abolição, Santo Amário e Japurá Um delta se forma naturalmente E é ali que a proposta já bem projetada pelos arquitetos Lina Bubart e Edson Elito De um teatro de estádio Se acomoda, tirando partido da topografia de desnível de quase 10 metros Adequada para receber a audiência de um público misturado de pelo menos 2 mil pessoas Uma área ampla, com arquibancadas em Gabião, portanto permeável Para receber um programa diverso De shows abertos, feiras populares, bailes, ensaios de escolas de samba, festivais multiétnicos, esportes interculturais e populares A maioria das atividades a céu aberto desfrutam da ampla linha do horizonte ofertada por essa região As clareiras e meio aos maciços verdes serão mantidas para instalação provisória de arenas de circo Instalações temporárias para exposições O refetório público e feiras culinárias Servindo em suas mesas coletivas o resultado da formação e transmissão dos saberes da comida popular e erudita E outras atividades itinerantes A permeabilidade vital para um terreno no epicentro de uma cidade encapada pelo concreto Será conseguida por áreas de distintas matérias permeáveis A terra batida, a grama pisável, o saibro Destinadas às atividades desportivas e ao convívio incentivado por generosos bancos coletivos Redários, mobiliários tendendo ao uso compartilhado A área edificada debaixo do gabarito abrigará o programa mais reservado Mas nem por isso alienado de todo o parque Ateliês de criação bem distribuídos para propiciar a transdisciplinaridade E implantados em áreas adequadas para cada prática Selecionadas na perspectiva da formação de um parque Para todas as artes e atividades desportivas Que ponham o corpo em cena Tratando de uma área localizada no nascedor do teatro moderno brasileiro O parque do Rio Bixiga Além de compor com beleza, com generosidade A paisagem de um território protegido pelo seu valor urbanístico Contribui para revelá-lo Sobretudo a expressiva arquitetura do teatro oficina Que instalado no terreno torna-se equipamento cultural Integrado ao parque Amplificando o valor arquitetônico e a vida cultural dessa grande área pública Que já tem como essência a histórica presença do teatro oficina Essa junção trará, mas sem dúvida nenhuma, beleza E a vida cultural dessa grande área pública E as artes cênicas Como inspiradora Desse quarteirão do bairro do Bixiga O terreno do parque do Rio Bixiga Poderá se agregar num projeto futuro Aos outros terrenos públicos Mas ainda sem destinação pública De forma justa, compensar o trauma urbano Que foi a construção deste viaduto Propiciando a ligação destes vazios Através de áreas verdes e dos equipamentos públicos e culturais Que formam o conjunto arquitetônico Deste território central Vila e Tororó Teatro oficina Casa de Dona Yaya Teatro Brasileiro de Comédia Praça Husberti e Parque Augusta Abrindo caminho a uma urgente mudança de trajetória No destino da cidade de São Paulo Tendo a cultura como sujeito desta metamorfose Por esta razão, peço a todos, aos nobres pares A aprovação desta propositura E que possam assinar conjuntamente conosco E gostaria de convidar, em especial O secretário municipal da cultura Alexandre Youssef O próprio prefeito Ricardo Nunes Para a comemoração dos 60 anos do Teatro oficina O que é 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 o que Cintura, cintura, cintura. Música 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 Música